Nós, na espiritualidade, chamamos isso de miríade. Miríade é a mesma coisa para anjo. É uma miríade de ser e não é de uma raça só, não. Salve, meu filho, salve, Deus, salve, Nossa Senhora, salve os orixás, salve a setinha de um bando que está ligada no pé de um pai, salve você, meu filho. Salve, Pai Joaquim, muito obrigado por mais essa oportunidade, seja muito bem-vindo. Deus, um salve, salve todos os filhos. Graças a Deus, axé, meu pai. Que bom que o senhor pôde vir hoje, Pai Joaquim. O senhor quer falar sobre o quê hoje? Eu tenho um monte de perguntas. Fio, eu sempre posso, quem não pode é o cavalo. Quem não pode é o seis. Vocês têm uma vida circular, não tem, filho? Vocês têm que cuidar de sua vida. Verdade. Nem sempre, nem sempre. Às vezes o tempo não ajuda, às vezes o cavalo não ajuda, mas eu estou sempre aqui, filho. Os filhos que me chamam, eu estou sempre disponível para os filhos. Graças a Deus, Pai Joaquim. Você tem pergunta para eu hoje, filho? Eu tenho. Então, eu vou começar o cheio, porque senão eu começo a me pirulitar, falo para outros assuntos. Tá certo. Que eu te perco, viu, filho? Véio se perde, filho. A gente começa a falar um assunto e volta com outro. No meu tempo, a gente ia buscar um fardo de farinha, voltava com dois quilos e manda. É, mas é verdade. Tá certo, pai. O que acontece? Eu tenho algumas perguntas para o senhor hoje sobre algumas coisas que estão acontecendo e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu vou começar com o que eu acredito que seja um assunto referente a curiosidades e até mais leves, para depois ter a sua opinião quanto a assuntos que, digamos assim, ainda hoje são polêmicos. E um deles, nesse ano, é o Natal. Mas vou deixar ele mais para frente, tá bom, pai? Tá bom, meu filho. Mas, Joaquim, comprovadamente, comprovadamente, hoje temos a prova, digamos assim, cabal de que nossos irmãos de outra orbe existem. E foi, recentemente aconteceu um fato que foi tirado uma fotografia, uma imagem com mais de 150, vamos chamar de óvnis, de naves, de objetos voadores não identificados na órbita da terra. São os irmãos que estão trabalhando para auxiliar na nossa recuperação aqui, pai? Fio, isso está acontecendo desde que o mundo é mundo, meu filho. Vocês são visitados, vocês são raça cruzada, vocês são misturados, vocês querem tanto achar um Adão e Eva, não é, filho? Vocês querem se basear na Bíblia? Esses povos vêm salvar os povos deles. Mas, tem povo aqui, eu não sou muito de falar das estrelas, mas vamos assim, vamos dar um exemplo. Você vê o povo, os olhos rasgados lá do Oriente, que vêm morar nessa terra aqui. Começa a dar problema nessa terra aqui, o que os governantes daqueles olhos rasgados vão fazer? Vão vir para ajudar o povo deles daqui, não é? É a mesma coisa, filho. A situação aqui nunca teve boa, agora está mais pior. Os pais deles, esses povos, vêm aqui no trabalho de monitorar o que está acontecendo e do salvamento. Você já escutou da tarde da Santa Amitista e da Santa Esmeralda? Sim, senhor. Depois eu quero até que você fale mais para os meninos o que é isso, que tem muita gente que não sabe. Esses são os povos das naves de resgate, filho. Mas para tratamento, tem gente, foi esperado uma quantidade de desencarne e vocês estão tendo mais desencarne do que esperava. Verdade. Muitos por questão da praga que está acontecendo e outros porque morrer começou a ser coisa útil para os governantes. É bom morrer, meu filho, porque dá dinheiro. Eu falo, não tem papo na língua, tem que falar mesmo. É bom para alguns governantes que você tenha, em alguns países, viu, filho? Em alguns países, não é todos. Em alguns países estão marcados pela dinheirama. Você pega um caso de uma pessoa que, se ela apresentar um problema, ela vai virar outro. Porque isso aí já está trazendo dinheiro. Está trazendo dinheiro para todos os lados. Então, dizer que o doente não é doente, porque vai ter que passar... Você vai ver quando o remédio sair. Vai ter duas formas de tomar remédio. Uma pelos governos e outra pelos particulares. Os particulares vai custar muito caro. Você acha que os povos vão mais pelos governos ou vai mais pelos particulares? Olha, pai, infelizmente vai pelo governo, porque tem muita gente que não vai ter condição de pagar. Mas muita gente vai querer pagar. Virou um comércio, meu filho. Não é caridade, é cura, não, meu filho. Isso aí vai vir uma dinheirama. A espiritualidade já estava avisando. Já estava avisando que ia ter uma quantidade muito grande de desencarne. Esses aí que estão... Você chama... Como é que é isso? Você chama eles, filho? O quê? Dos Irmãos das Estrelas? É. Você viu 150 quantos? 150 OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados. Nós, na espiritualidade, chamamos isso de miríade. Miríade é a mesma coisa para anjo. Então, nós vai... É uma miríade de ser, e não é de uma raça só, não, viu, filho? De várias raças que estão a posto para poder intervir na hora certa. Há quanto tempo eu não ouvi esse termo. Até trazer tecnologia, que vocês falam, para inspirar o ser humano na mudança. Porque muitas coisas acontecem nessa Terra por inspiração do divino. Sim. Mas esses homens aí de outros planetas estão aqui há muito tempo, meu filho. Sim, ó. Ninguém é daqui, meu filho. Tem uns povo aí que fala, já existe raça humana. Já existe. Depois de tanta mistura, tanta mistura. Já existe gente que a arma já é daqui. Mas a maior parte não é daqui, meu filho. Vocês são tudo fruto de cruzamento. E um cruzamento ruim, né, meu filho? Porque eu vou lhe falar, ó povo que não sabe cuidar das coisas. É verdade, meu filho. É verdade. Você passa assim... Vocês são muito urbanos hoje, né? Então, você vê assim... O dia do moço que vem retirar o lixo dos seis, é numa quarta-feira. Dez horas da manhã. Mas se a pessoa morre do lado de um rio, e às oito horas da manhã ela tiver o lixo ali, ah, meu filho, não vai pensar duas vezes jogar o lixo dentro do rio. E é esse pensamento dessa terra que está destruindo tudo. Infelizmente. Existe uma das nações, meu filho, nesse momento... Olha eu me pirulitando com os assuntos. Por favor. Dessa crise que vocês estão passando tão grande, e nós também que não sabemos mais o que fazer para poder acarmar, que os que desencarnam, nós vamos ajudar. Mas os que estão encarnando, não estão ficando doidos? Então, nós estamos para lá e para cá, meu filho. Aí começa a sentir a presença dos espíritos, pensa que está louco, não, meu filho? É nós ajudando vocês mesmo. Nunca teve tanto serviço, meu filho. Agora, até quem está morto está trabalhando o dobro. Existem algumas nações que estão sendo mais odiadas, viu, meu filho? A nação das terras de Shiva, a nação do Brasil, a nação da terra da África, a África que dividia antes preto com branco, e a nação dos que falam enrolado. Você percebeu que nessas nações, seja mais para agora ou mais para o passado, sempre teve divisão, meu filho? É verdade. A terra de Shiva não tem a divisão da terra e da casta? E ainda, se você é da casta para cima, não fala com a casta de baixo, se a terra de baixo não fala com a casta de cima, um não presta, o outro não presta, não é, meu filho? Verdade. Na terra da África, eu não estou falando dos outros, eu sei que estão muitos países, eu estou falando da terra da África, dos povos que dividiam. Branco que queria mandar... A terra é dos pretos e o branco queria mandar. e não deixava o branco ir para cá, nem o branco... É o contrário, não deixava o preto ir para cá, nem para ir para lá. Era o branco que mandava na terra dos pretos. Olha, filho, como é que estava. E ainda mais tratava os pretos na terra deles. Aí vem para essa terra do Brasil. Vocês pensam que não tem, meu filho, uma discriminação entre vocês, entre raça? Tem, meu filho. Os meus queridos índios, vocês tratam que nem bicho. Os meus queridos pretos, tem um zóio meio diferente, bandeado para eles, sim. Vocês zóio meio de banda. Vocês que são brancos, você é mais branco ou mais preto, filho? Eu sou mais branco, pai. Aí é, meu filho. Isso é o que você acha. Porque se for dar umas duas gerações, você deve ser fetizil. Com certeza, pai. Não tem por quê, porque todas as nações que é miscigenada, meu filho, não tem por que existir o preconceito, o conceito, a tolerância, a intolerância. Tem que ter o respeito. Sobe mais um pouco lá para a riba, onde o povo lá fala enrolado. É um tardo preto, de ao branco, o branco, o dia preto. Mas não é tudo ser humano. São diferentes raças. Mas assim foi feito. Diferentes raças com as mesmas capacidades, mesmo a possibilidade de crescimento, de entendimento das coisas. De amar o próximo. Todas as raças. Umas são mais esquisitas. Não vamos falar que são muito da abraço e beijo, não. Porque o povo não é de mostrar muito os dentes. Mas a raça humana se chama raça humana. Verdade. Então, a partir do momento que você passa a odiar uma raça, você está sendo desumano. Aí vocês já falam assim, ah, ruim é aquele ripetiliano. Você está sendo pior que ele. Não é? Verdade. Tanto do tardo ripetiliano, que é a palavra que não se sabe nem escreve. Mas você está sendo pior que ele. Porque se você olhar nessas grandes cidades, vocês também têm raiva dos mais pobrinhos, filho. Aquele país que passou uma dificuldade, que mandou seus povos para cá, para poder tentar uma vida nova, você tem preconceito nele. Aquele que veio lá da terra, de onde está vindo essas doençalada, você está maltratando eles. Você está olhando com o zoibandeado para eles. Você está olhando com banda para todo mundo que não é o seu. Não é, meu filho? Infelizmente, pai. Eu sofri isso na carne, meu filho. E hoje, se você olhar nessa terra, vocês estão na religiãozinha mais petititinha que tem nessa terra aqui. Você fala assim, a sua da Umbanda. Ainda os povos não sabem nem direito o que é. Tem muita gente que não sabe o que é Umbanda. Sabe o que é? Que é coisa de fazer mais para os outros. Olha que ponto que chegou. Tudo que é aquilo que não é cristão, faz mais para os outros. Não é, meu filho? É verdade. Essa farta de entendimento entre as raças, de aceitação, de congregação entre os seis, é o que segrega e destrói. Infelizmente, é uma realidade, pai. Ainda. Em pleno 2020, em pleno processo, esse processo que a gente está vivendo de pandemia, ainda tem esse tipo de problema, ao invés de uma união para tentar superar. É uma triste verdade. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você falou para mim que foi visto as miríades, né? Sim. Se você olhar, vai ter gente que vai falar que é mentira. Nessa hora, agora mesmo. Vai falar que é mentira. Porque você pode tirar uma fotografia ou retrato, qualquer um pode tirar. Você vai lá na terra onde você acha o osso do homem, que ela é diferente de você. Você vê que ele não é desse mundo e fala que é invenção. Você vai lá na outra terra, você vê que tem um sinado, tem as pedras, tem as coisas arriscadas no chão, você vê que não é desse mundo. Ah, mas é mentira. O povo gosta de achar que é mentira, né, meu filho? Por causa da conveniência da religião. Porque a religião, principalmente a cristã, e eu vou falar mesmo, é aquela que está mais dizendo tudo aquilo que não seja desse mundo. Daqui a pouco vocês vão falar que a terra é quadrada, filho. Porque tem muita gente que não evolui. Hoje mesmo já tem gente, principalmente dessas religiões dos povos da Aleluia, que fala que nem os lagartão existiu. É verdade. Vocês não dão direito a viver. E vocês não estão dando direito nem mesmo a umbanda viver. E agora que eu vou falar. Você já teve uma encravada? Já. Pois eu vou desencravá-la agora mesmo. É uma encravada de cada um. Vou pegar no pé dos seis. Fio, tem muita gente vindo. Antigamente o povo vinha, não banda, com determinado interesse. A pessoa vinha da igreja dos católicos. Chegava e pedia lá. Eu quero emprego, eu quero uma casa, quero que a minha mulher vote. Que era isso, que era aquilo. Não conseguiu? Ah, é do satanás. Vai para outra igreja lá. Mas, aleluia. Era assim que funcionava. Só que essa mesma pessoa não deixou de ser ela, meu filho. O povo brasileiro não deixou de ser brasileiro. Não deixou de ser interesseiro. O ser humano não deixou de ser interesseiro. Aí o povo saiu, bateu na umbanda, não acertou. Chamou de demônio, vai lá, chega na outra igreja. Vai pedir isso, isso e aquilo. Eu quero ser diretor. Não consegue ser diretor? Aí agora está voltando para umbanda, depois voltar para outra. Porque se ele for para lá e não conseguir ser o diretor lá, ele não vai pensar que é porque fartou isso tudo para ele. Ele vai achar que é Deus que não está dando para ele, e o Deus lá está errado. Só que foi ensinado para ele que o Deus verdadeiro é o Deus dos judeus. E o Deus dos judeus é aquele que vai atender. É verdade. Deus é só aquele que atende os seus pedidos, meu filho. Então não existe lei do karma. Porque tem muita gente que vem nessa encarnação e fala, por que eu sou tão sofrido? Se você catar o espelho e falar, o que você fez na outra vida aí? Está sofrendo agora, meu filho? Nasceu sem perna dessa vez? Quantas pernas você cortou na outra? Não é, meu filho? Verdade. Quantos negros nessa própria terra você escravizou? Porque nessa vida, sua vida não vai para frente. Não é, meu filho? Quantas pessoas eu ia com um conceito em cima dela como se ela não fosse gente. Agora as pessoas estão indo assim para você, meu filho. Tudo é compensação necessária para o crescimento do espírito. É interessante, Pai Joaquim, porque uma pessoa que chega a esse entendimento, isso não está acontecendo, não está dando certo. Vou procurar uma religião diferente. Chego numa religião diferente, como a Umbanda, que vai ensinar contato com a família espiritual, estudo, melhoria, e a pessoa não consegue o que ela quer, ela não consegue entender que talvez seja por ações dela? É. É mais fácil culpar. É, mas também tem a ver, Fih, com o tipo do trabalho feito. A Umbanda não fala uma língua só porque o ser humano não fala uma língua só. Então você chega num... E o ser humano já tem tendência a querer ter surdez. Você chega num preto velho, lá no trabalho de Umbanda, e fala, meu pai, o que eu posso lavar a minha cabeça? O preto velho vai falar assim, tá preto de Oxalá. Porque se ele disser, Oripepe, Macaçá, se ele falar Perigum, Verde e Marelo, se ele falar Dracena, se ele falar que é para usar quiabo, se é para usar saião, se é para usar o que for, você não vai nem lembrar, meu filho, que muitas vezes você passa um banho de duas foias, a pessoa já acha difícil de encontrar. Então o preto velho fala, lava com o tapete de Oxalá. Aquilo parece conversa de surdo, Fih. A pessoa já sai dali e falou assim, olha, preto velho falou para lavar a cabeça com o tapete de Oxalá. A outra passa e fala, qual é que é o tapete de Oxalá? É o bordo. É o bordo fibroso ou o bordo do Chile? Aí eu já não sei. Aí o outro vai falar assim, só pode lavar a cabeça com o tapete de Oxalá. Se não lavar, está errado, porque é o trabalho cristão de lavar a cabeça, se é de Oxalá, é Jesus. Então, se é de Jesus, só pode lavar com isso. Meu filho. Você entendeu? Entendi. O povo vai criando, 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 criando. Aí o que acontece? A pessoa que vem de outras religiões, chega e fala assim, não, peraí, se foi, o preto vai e falou que é de Oxalá, Oxalá é Jesus Cristo. Então a única planta que pode lavar a cabeça é a planta de Jesus Cristo. Fih, Oxalá é Oxalá, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Ontem não foi o dia da Yansã? Foi. Aqui, porque lá na África não é. Yansã é Yansã, Santa Barba é Santa Barba. Cada um é o seu. Vocês querem fazer no mesmo dia? Tenho entendimento. Antigamente o povo chamava. Até hoje tem. A Umbanda é bem vista porque você chega lá e tem uma imagem de Oxalá. Uma imagem de Jesus Cristo. Então eles estão falando com outro nome, que Jesus Cristo é Oxalá. Não, Jesus Cristo. Se chamava Jesus. Jesus Cristo não se chama Oxalá. São duas energias parecidas. São. Mas não é a mesma coisa. Verdade. Oxalá nunca teve que encarnar, meu filho. Aí vai dizer outros. Aí vai ter outras conversas. O preto velho está falando que Oxalá não teve que encarnar. Porque muitos povos precisam que o seu Deus esteja encarnado na Terra para poder subir para o céu e virar orixá, e virar Deus, o que for. Vocês estão parecendo o tempo dos gregos. Ah, do tempo que o Deus fulano andava na Terra. Aí ele foi para as estrelas e virou Deus. A mesma coisa, meu filho. Uma potência da natureza não precisa vir na Terra encarnada. Mas se a sua lenda, se o seu entendimento precisa falar quando Oxalá se andou pelas terras, quando Oxalá veio do céu, quando aconteceu aquilo, que assim seja, meu filho. Que assim seja. Muitas divindades já teve nessa Terra. Em Té, esse povo que vem das estrelinhas, as miríades, quando andava na Terra, as miríades era chamada de Deus. Aí eu disse de Deus, mas Oxalá não precisa vir na Terra. Oxalá não precisa encarnar, porque ele é a potência dele. Agora, Deus, criador de todas as coisas, a quem nós deve, toda a nossa existência, que está lá no meio do universo, mantendo tudo a existência. Se de vez em quando for carecido de mandar um de seus avatar, que vocês falam, aqui na Terra, ele manda, e manda muitos. Então, quando você fala assim, Jesus é a verdade e a vida, e só por ele eu chego a Deus, é a única cura que existe, está errado, meu filho. Essa é a versão para vocês cristão, em Té, preão. Mas vamos considerar o outro filho também? Vamos considerar o filho lá da Terra de Shiva? Vamos considerar os africanos? Vamos considerar os outros povos, que eles também têm seus profetas, que também chamam de Deus? Hora de pensar que o mundo é só Jesus. Jesus é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele traz o mesmo ensinamento que outros traz. Não é por isso que tem ele que você tem que odiar o outro. É tudo uma coisa só. Quando vocês perceberem que o segredo da felicidade é congregar, esse mundo vai mudar. Não achar que só porque o outro gosta do mal ou o mel, o outro está errado. Fio, é tudo, é tudo. tudo profeta de Deus e mandado na Terra por alguma missão. Todos os profetas bons desse mundo são a verdade e a vida. Agora, vocês também têm os farce-profetas. Mas vocês também têm inteligência para saber quando está errado e quando é o farce-profeta, que é a capa do cordeiro. Mas vamos lá, Fio, eu já te cortei umas cem vezes hoje. Pode falar, ao ser. Não, pai, está ótimo esse ensinamento. Está realmente muito bom. Eu acredito que sempre que o senhor conversa comigo, flui uma conversa tão natural que é o que eu preciso ouvir, o que muitos de nós precisamos ouvir, sabe? E, pai Joaquim, eu falei das miríades, agora vamos entrar na questão do Natal. Nós estamos no mês de Natal. eu sempre peço para o senhor deixar a sua mensagem de Natal, mas eu queria pedir para o senhor trazer um esclarecimento, se o senhor concordar comigo, quanto ao Natal desse ano. O Natal desse ano ainda não permite, eu acredito assim, que sejam feitas as comemorações como sempre foram, devido a esse problema que nós vivemos, pai. O que o senhor acredita disso? Eu acredito que vocês fazem samba com todas as festas. Eu vou falar por aqui. É uma data para a família, não é, filho? Sempre foi, não é? Para a família cristã. É uma data de reunir seus dois, três, quatro, cinco, mas não é data de festejo de muitas gente. Tem gente que nessas datas nem lembra do aniversariante. Vai lá porque acha bonito. O cavalo meu faz a mistura de tudo. Ele mistura tudo e ainda bota o presépio, ainda faz a festa de santo reis. Fio, hoje, será que não está na hora de vocês se reunirem com as pessoas mais próximas? Porque não pensa que se você passar por algum motivo sozinho nessa data, você está sozinho. Porque está o ser e Deus ali do teu lado. Proxê naquela data Jesus está nascendo? Deixa nascer esperança, meu filho. Deixa nascer esperança. eu sempre peço menos, né, meu filho? Mas não é o dia de matar o porco, não é o dia que o carneirinho tem que morrer por causa da páscoa de Jesus. Porque a primeira coisa que vocês pensam nessa terra é no Tardo Pirnil. O outro pensa no bacalhão, o outro pensa na comilança, o outro pensa na qualidade da bebida. Mas ninguém pensa no próximo que pode estar passando uma fome, pode estar doente lá fora, que hoje já não tem o que comer. Ninguém pensa nisso. Pensa em fazer um encontro, tocar músico alto, sambar. Não é um dia de samba, é um dia de estar entre os seus queridos. Agora, se você perguntar para eu se eu acredito que Jesus nasceu nessa data, acredito não. Eu entendo, pai. Ele não nasceu nessa data. O calendário judaico é totalmente diferente do nosso, pai. Meu filho, não precisa ser muito inteligente. O que é que tinha no... Vamos para o presépio? O que é que tem ali no presépio, filho? Não tem carneirinho? Tem, tem os carneirinhos, o menino Jesus. Não tem pastor? Sim. Você olha quando é que é quente naquela região que o pastor estava com os carneiros, de noite pastoreando. Quando é que a calor é uma... Para quem consegue ter um pedaço de quintal, quando é que você dorme na rede? Vai ser inverno? Não. Lá fora? Não. É a mesma coisa. Ele vai levar o carneirinho para pastorear quando já no tempo está bom. Em dezembro lá é uma friagem, filho. Então não adianta você achar que nasceu naquele dia porque uma mais cedo, mais tarde alguma imagem inteligente ia enxergar. Mas vocês cataram essa data para comemorar o que importa. Mas comemorar é reverenciar o aniversariante. Mas esse aniversariante está dentro de você todos os dias. Então você não se frustra nesse ano se por acaso sua dificuldade financeira for grande e não puder gastar aquela dinheirama porque Jesus não está ligando por se você vai ter dinheiro ou se você vai dar dinheirama naquele dia basta saber que todos os dias Maria Santíssima foi perseguida durante a fuga que ela sofreu que ele traz aquele menino na barriga e que todos os dias é dia. É verdade. Se todos os dias todos os dias o padre não come a hoste e bebe o vinho porque faz lembra todo dia da morte de Jesus? pois se eu fosse vocês vocês tinham que ser diferente vocês tinham que colocar um Jesus liberto da cruz porque morto todo mundo foi e eu sei comemorar não a ressurreição mas o nascimento porque o nascimento de Jesus é mais importante que quando o ser humano vem na terra não precisa provar os seus milagres os milagres acontecem hoje em cada um é uma sangreira meu filho o povo gosta de botar na cruz gosta de fazer processão de fogaré bota disso daqui disso daquilo para lembrar da morte lembre da vida lembre do nascimento todos os dias come o corpo bebe o vinho mas ninguém lembra que ele não nasceu ele nascia e crescia em graça em milagre de Deus estava com ele porque todos aqueles que são iluminados de Deus cada dia vai crescendo em graça e sabedoria é pai mas aí você olha só quer mostrar o Jesus na cruz fio para de olhar Jesus com essa pena toda que ele está muito é bem ele é um ser de muita luz que só de falar o nome dele já está presente ele e tantos outros pelo menos isso é reconfortante de ouvir pai tira esse Jesus da cruz pelo amor de Deus se vier um povo da das mirias de chegar aqui dentro da tua igreja e perguntar quem que é o seu Deus você mostra aquela cruz sangrando que dá uma pena ele fala é isso porque em todos os lugares Deus é representação de vida aí você vai falar mas ele ressuscitou tantos como os outros outras histórias também falam da ressurreição ressuscitar é necessário nascer é necessário ô filho eu estou escutando um galizé daqui é um galinho que tocou aqui é o meu despertador pai aí eu pensei que você estava falando com ele no meio de um galinheiro eu já ia achar mais bonito é aqui em casa eu não tenho pai mas eu gosto muito de bicho também a minha vontade era qualquer hora fazer um desse com você no meio de um lugar bem bonito na natureza no meio para ver os passarinhos para ver tudo mas sabe qual o problema as pessoas não iam olhar para eu eu ia querer estar no meio da pele de jabuticaba que tem aqui no meio do verdinho ver sabiá cruzando o céu as asas dos passarinhos todo tonto com a beleza do sol parece beijar flor aqui parece até aquele sapinho de beira de lago parece aqui aí o povo ia ficar se enterte de ver as coisas ver a entidade falando ali olha que bilisura tudo isso é ilusão para as pessoas a entidade não tem que estar lá no meio disso aí para você assistir ela meu filho você tem que escutar ela é verdade as pessoas às vezes se preocupam mais com a imagem do que com a mensagem quando a mensagem é o segredo e o que é mais importante quando bate na tua porta a moça bonita fala o carteiro ela vai lá para olhar dar uma piscada para o carteiro porque ele é bonito e ela vai olhar para a mensagem que está vindo para ela dentro da carta a importância mesmo é a carta com certeza só que eu vou falar muita gente durante esse período que vocês estão passando estão no estudo meu filho que o que vai sair de pai de santo formado em livro não vai faltar muita coisa meu filho todo mundo está saindo médio formado porque o tempo passa e o povo quer ir na Umbanda só que é Umbanda o que é Umbanda é o ensinamento é mas não quer ir no centro eu conheço muitos 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 que não quer ir no centro quer assistir a Umbanda daqui da caixinha que por que na hora de conviver com as pessoas tem dificuldade para lidar com o ser humano e muitas pessoas nessa hora porque no meu enfim se você chega no meu terreiro e fala sou sacerdote disso você vai ser respeitado e recebido com o mesmo carinho daquele que fala não sou sacerdote de nada e olha que aquele que vem com o copo vazio vai ser mais recebido é o correto pai o povo está enchendo porque nunca se interessou agora está se interessando né meu filho o povo está se interessando mas vocês não estão ganhando título não o que vocês estão fazendo de estudar não passa da obrigação você tem que ter conhecimento em palavra de defesa por dia que alguém for falar mais da nossa Umbanda você vai provar Umbanda não é isso que você está falando mas Umbanda também não é encher uma pessoa de ego e ela chegar tem muita gente meu filho que lê dois, três livros e vira santo vira pai de santo e ainda fala para o outro eu sou pai de santo mas não sabe fazer uma caça mas eu estou falando demais sabe a responsabilidade que é isso meu Deus é meu filho é mas o povo o povo gosta de ver de distante mas não gosta de ir lá no lugar porque dá canseira é o humor massa é o cansaço é a distância é tem que pegar fila para falar a quantidade é meu filho tem que pegar fila para falar a quantidade é um desespero é melhor escutar o que ele tem para falar aqui só que o que eu tenho para falar aqui é para todo mundo meu filho e o que eu tenho para falar para você verdade não é com certeza e isso não se aprende aqui na caixinha isso é só indo no terreiro colocando o pé no chão dentro da umbanda é e tirando bastante coisa do seu ego esvaziar bastante esse copo para você poder ter a resposta do divino verdade e aliás é sempre bom colocar assim pai porque muitas das vezes a resposta do divino não é a resposta que você quer a maior parte das vezes não vai ser que se você está tudo errado você acha que você vai ser acarinhado ou você vai ser na primeira vez puxado na orelha geralmente é o puxão de orelha pai com certeza agora aqueles que quer outras coisas vão chegar e falar assim para você Deus tem um propósito na sua vida você tem que ficar aqui você é isso e aquilo você é muito bom Deus quer mudar a tua vida e já pensa já no saquinho que vai botar o dinheirama lá dentro não é meu filho é verdade em vez de botar dinheirama no saquinho investir num estudo investir num livro num conhecimento é mais eu acho que seria mais vantajoso eu acho que tem espaço para tudo sabe pai independente da sua fé tem espaço para tudo mas o espaço que você tem que destinar a si mesmo para tentar renascer uma vida melhor sempre é necessário mas pouco visto você sabe uma coisa que está acontecendo as pessoas vêem o médio trabalhar todo mundo quer ser médio se você chegar para uma pessoa que ela ela tem o mesmo axé se eu chegar e falar você é ikedi a pessoa vai de terreiro em terreiro até escutar que ela não é ikedi você chega para o moço e fala você é o gan ele vai de terreiro em terreiro até escutar que ele é médio girante porque ele não assume ele quer ser igual que os outros porque o ego dele quer isso e a responsabilidade de ser um ikedi conta para eles o que é um ikedi meu filho olha pai na minha humilde opinião é que é responsável de tudo tanto o ikedi quanto o cambone e o ikedi ainda tem um trabalho maior dependendo do terreiro que ela trabalha que ela tem que ajudar os filhos que estão ali começando comida a ikedi o ebome o pejigã a comida também pai nossa é uma responsabilidade gigantesca uma mão de muito axé a ikedi é o zóio da mãe de santo que as vezes a mãe de santo está virada no santo ou na entidade que está trabalhando e não pode ficar cuidando de certas coisas então todos esses o pejigã o ebome é ela a ia ebome todos eles o cambone eles são os pilares da umbanda então vocês confiam mais neles porque hoje em dia você vai ver daqui a poucos meses como a batida na minha bengala não está certa você vai ver vai aparecer tanto médio tanto médio tanto médio que você pai Joaquim de Angola já tem mais de milhão não é eu que queria acho que eu vou virar de nome meu filho vou dar outro nome que não querendo ser crítico a minha corrente a corrente de Zé Pilintra de Maria Padilha esses povos é grande e tranca a rua é grande mas muitos estão fazendo ficar mais grandiosa ainda por causa da caixinha ninguém quer ter entidade mais simplinha né meu filho ninguém quer ter entidade mas aquela entidade que parece menos é por isso que eu vou fazer que nem o Ventania ele deu o nome Ventania justamente para ser o mais menor de todos a mais humilde como é que fala a mais humilde ovelha do rebanho de Deus mas ele é ovelha negra né meu filho ele é ovelha negra do rebanho de Deus ele se apresenta com o Exu porque ele é verdadeiro e de menor que era muita gente achando que é o mais maior que é o mais poderoso é o mais menor que tem enfim não isso é tudo é é uma pirâmide invertida grandes professores grandes ensinamentos uma linha de como é que eu posso falar isso pai me ajuda uma linha de comando horizontal nós é grandes nós é grandes alunos cada um que vem falar com nós é uma lição que nós aprende para o nosso crescimento também para achar para de achar que nós é milagreiro nós é parpiteiro isso nós é nós dá um parpite na sua vida mas que Deus ajuda que está a boa palavra né filho verdade pai verdade e geralmente Deus ajuda muito porque só de conversar eu acredito dessa forma porque é assim que eu me sinto só de conversar eu me sinto melhor do que eu estava antes e muita gente eu acredito que também se sinta assim filho eu vou falar uma coisa para você você vai na missa quando é que você vê o padre falar é quase que o tempo todo né pai ele vai falar o que está escrito não é filho sim ele vai falar o que está escrito dentro da liturgia eu nem sei se existe ainda púrpito porque antigamente tinha mas o tempo que passou já pode ter juntado com o pin e ninguém vai estar subindo no púrpito mas ele está falando sempre falando para o povo e a segunda vez que você vai escutar a palavra do padre é dentro do confessionário quando ele vai passar para você a sua sentença porque você tem que rezar isso e rezar aquilo quando é que você consegue conversar com o padre meu filho é difícil com esse trabalho todo e com pessoas da fé pedindo sempre para ele ter o o confessionário agora conversar com ele fora do somente fora da vida eclesiástica dele algumas vezes você consegue mas não não consegue atender o povo todo é a mesma coisa meu filho estou em cima desse púrpito aqui falando para o povo todas as minhas as minhas ideias mas se você quer saber da tua vida vai falar com o sacerdote vai falar com a entidade não fica esperando só a caixinha que a caixinha ensina para todos às vezes você precisa de alguma coisa para você mesmo é verdade é verdade e essa palavra às vezes dói mas é o que você precisava é a unha desencravada eu sou experiência viva disso pai pai eu queria perguntar para o senhor eu consegui hoje trazer uma boa conversa com essas dúvidas com essas colocações pai eu quero falar de mais alguma coisa porque eu queria eu acho que aquele que fala muito cansa tinha que diminuir um pouquinho mais as conversas mas hoje acho que nós falamos mesmo eu me pirulitando nas minhas conversas nas minhas minhas comboio de corda que eu volto eu dou o meu giro mas eu volto e consigo amarrar tudo numa conversa só graças a Deus por isso eu acho que é o suficiente eu espero ter podido acarmar o coração daqueles que estão nervosos mas nós vamos conversar mais porque nós vamos chegar perto do dia do advento sim eu quero falar mais um pouco desse Natal que vocês tanto tanto esperam não é meu filho nós vamos falar sobre esses presentes que vocês gostam tanto de dar tá certo pai vai ser um presente que o senhor vai nos dar muito obrigado filho fica na paz Oxalá Nossa Senhora que lhe cubra que o senhor manda o sagrado e quando você careceu você chama esse preto velho que ele vem prozear mais você com Deus me vim com Deus me vou Axé pai vamos ao final